Pessoal, e para quem procura por conjuntos juvenil, essa é a grande oportunidade. Esse é o kit da Brandly Juvenil, caixa com 30 peças, sendo da grade do tamanho 12 ao tamanho 16. Um kit apenas, composto por conjuntos e vestidos, menino e menina. A procura é grande por peças juvenil, então aproveitem porque temos pouquíssimos kits disponíveis. Entre em contato agora mesmo e garanta então o seu kit juvenil Brandly. Obrigado. 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 Obrigado.